Olá pessoal, bem-vindos aí a mais uma videoaula prática, hoje nessa videoaula prática vai ser um complemento aí para a área do crânio, falando especificamente sobre a arcada desdentada, ok? Então aqui eu vou mostrar tanto na mandíbula depois quanto na maxila, como que a gente consegue observar quando que nós temos aí uma mandíbula não desdentada e uma mandíbula desdentada, bem como também a maxila. E depois eu vou mostrar para vocês a mandíbula articulada com a maxila, com o crânio, para mostrar para vocês tanto num estado normal, sem estar desdentado, sem ocorrer aquele processo de reabsorção óssea do rebordo alveolar e depois num crânio normal. Então um crânio normal e um crânio onde foi reabsorvido aí, tanto o rebordo alveolar maxilar quanto o rebordo alveolar mandibular, ok? Então aqui ó, da esquerda para a direita nós temos aqui uma mandíbula, primeiramente aqui ó, essa mandíbula a gente consegue observar a dimensão dela toda, a gente consegue analisar a altura dela, a largura dela perfeitamente e nós conseguimos observar que nós temos ainda até alguns dentes ainda colocados aqui que não saíram, não foi eu que coloquei não, os dentes não saíram, não se perderam lá no processo de decomposição do cadáver, tá? Então aqui né, o terceiro e o segundo molar direito, o terceiro molar esquerdo, né? Aqui ainda a gente consegue observar os alvéolos, né? Tanto aqui dos incisivos, dos premulares aqui, ó, tá? Bem interessante, só que a gente consegue observar que mesmo nessa mandíbula aqui, ó, nós já temos um princípio aqui, ó, de reabsorção óssea, né? De reabsorção do rebordo alveolar, ó, então aqui ó, nessa parte aqui a gente vê que já começa a ficar, né, ó, um pouco mais, um pouco mais liso aqui, tá? Mas de uma maneira geral, este, esta, esta mandíbula aqui, ela é uma mandíbula, né? Vamos dizer assim, sem a perca aí do rebordo alveolar, levando em consideração que nós temos um pouquinho aqui do lado direito, ó, né? Do primeiro molar e aqui, né, consequentemente em relação aqui, né, ao pré-molar aqui, tá? Ok? Belezinha? Muito bem! Aqui essa segunda mandíbula aqui, ó, da esquerda pra direita, nós conseguimos observar que ela vai apresentar aqui os seus alvéolos, ó, tá? Ela apresenta os seus alvéolos aqui, porém aqui, olha só, na parte mais posterior aqui do lado direito, né, ó, então, analisando aqui, ó, lado direito, nós temos aqui os alvéolos, né, relacionados aí aos molares. Só que aqui, ó, né, entre os pré-molares e o molar, já começou a ter uma perca do rebordo alveolar, do lado direito. Agora, olha o do lado esquerdo, ó, o lado esquerdo, ele tá totalmente liso, ó, lisinho, por quê? Aqui, ó, do lado esquerdo, já teve a perca, né, aqui a reabsorção óssea do rebordo alveolar, ok? Então, significa que esse indivíduo aqui, ele já tinha perdido aqui, né, e um pré-molar aqui, né, e aí o que acontece, ó, ele teve uma, ó, tá vendo, ó, como é que ele fica mais, mais liso, né, de uma maneira geral, ele fica mais liso, né, em comparado com o do lado direito, ó, olha a diferença, ok? Então, aqui eu já tive a perca de rebordo alveolar aqui na mandíbula, tá? Aqui, essa terceira mandíbula aqui, nós ainda observamos alguns dentes, né, ó, como o terceiro molar aqui esquerdo, né, nós temos aqui, é, é, né, um dente aqui do lado direito, somente alguns alvéolos aqui que correspondem, né, é, ao incisivo, aos, né, ao canino aqui, só que observa aqui, ó, essa área aqui toda, ó, essa área toda já teve uma perca do rebordo alveolar, tá? Já teve uma reabsorção óssea, tá? E aqui do lado direito, ó, olha só, daqui, ó, desse dente até, a posteriormente aqui, ó, já se foi tudo, né, até o trigo no retromolar ali, já perdeu tudo, né, então vejam como é que ela fica mais, mais lisa, tá? Ela diminui aqui, ó, o seu, a sua altura, ó, tá? Se a gente comparar com essa aqui, ó, olha a altura, né, ó, olha a altura aqui, e olha a altura aqui, ó, né, então nós já vemos aí que já perdeu aí, já teve uma reabsorção óssea maior, né, ainda sobrou alguns alvéolos, sobrou alguns dentes aqui, só que a maior parte do lado direito aqui já teve, né, é, a reabsorção óssea aqui do rebordo alveolar mandibular, tanto do lado direito quanto aqui nessa parte aqui, ó, do lado esquerdo, né? E, por último aqui, esta mandíbula, essa mandíbula está totalmente, né, desdentada, ó, tá? Observa-se que ela está totalmente fina, o rebordo alveolar, totalmente fino, ó, até posteriormente dos dois lados, olha a finura, né, dessa mandíbula aqui, ó, olha a altura, né, das partes aqui, ó, olha a altura daqui, e outra coisa que a gente consegue observar, olha a proeminência anterior aqui da mandíbula, ó, tá certo? Então, aqui nós já temos, ó, então, aspectos, né, características aí de uma mandíbula desdentada, né? Então, primeira coisa, o rebordo ficou liso, né, ó, totalmente liso e fino, né, em forma de faca, né, de lâmina, ó, totalmente, certo? Se a gente fizer uma comparação, vamos comparar aqui, ó, ó, tá? Olha a largura, né, a altura aqui dessa mandíbula desdentada e dessa aqui ainda, né, com os dentes, né? Outra coisa que a gente consegue observar, olha a proeminência, a proeminência do, é, é, do mento, né, ó, ele ficou mais proeminente, né, e ele retraiu aqui o rebordo alveolar, e olha a diferença de altura, né? Então, a gente consegue observar totalmente isso, ó, uma mandíbula totalmente desdentada, né, a característica dela aqui, ó, e a gente consegue observar uma outra coisa também, que é bem interessante, olha a distância do forame mentoniano para o rebordo alveolar, dessa mandíbula desdentada e dessa aqui, ó, olha a distância, tá? Por isso que, é, pessoas desdentadas, elas começam a sentir muita dor nessa região inferior aqui, por quê? Porque nós temos aqui o rebordo alveolar diminuindo, né, é, é, automaticamente a mucosa está chegando próximo aqui desse, é, forame mentoniano, por onde sai aí, né, é, os ramos do nervo alveolar inferior, causando, então, pressão nesses nervos aqui, e automaticamente gerando dor, tá certo? Então, aqui eu consegui mostrar para vocês aqui as diferenças das mandíbulas, né, desde uma totalmente desdentada até uma não desdentada, né, então, aqui, um grau 1, que não desdentado, apresentando somente alguns pontos de reabsorção óssea, aqui a segunda, já com uma maior reabsorção óssea, né, no rebordo alveolar, aqui, a terceira, totalmente, né, do lado direito praticamente quase que tudo, né, do lado esquerdo ainda mais uma boa parte, e aqui por último, né, essa mandíbula totalmente desdentada, tá certo? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou mostrar para vocês, olha só, esse crânio, tá? Nós estamos observando o quê? A maxila, tá? Vejamos que essa maxila, ela está apresentando praticamente quase que todos os seus alvéolos, né, só que é mais na parte posterior, próximo da tuberosidade da maxila aqui, né, está bem desgastado já, né, aparentando aí um processo, né, inicial de reabsorção óssea, do lado esquerdo também, tá? Mas agora eu vou pegar e vou mostrar isso aqui para vocês, ó, olha a diferença, então, essa maxila, tá? E eu vou pegar, por exemplo, essa mandíbula aqui, ó, tá? Olha só como é que fica retinho aqui, ó, né? Ou seja, praticamente o ângulo da maxila com a mandíbula é igual, ó, tá certo? Exceto nessa parte que ele perdeu já, né, já teve uma reabsorção óssea, né, já temos aí um rebordo alveolar desdentado, tá? Mas olha, aparentemente ele fica, né, numa harmonia, vamos dizer assim, ó, ó, certo? Ó, então ele apresenta aqui uma certa harmonia, ok? Então esse crânio aqui, essa mandíbula, vamos dizer assim que ela apresenta, né, se normal, exceto, né, por essa parte aqui, ó, que tá desdentado, tá certo? Se eu tentar encaixar essa mandíbula, essa mandíbula não é desse crânio aqui, ó, né, mas é mais ou menos assim, normal, tá? Agora se eu pegar, olha só a diferença, esse crânio aqui, ó, esse crânio, consegue observar a diferença da maxila aqui agora, ó, né, já o rebordo aqui, ó, alveolar da maxila, bem fino, ó, tá, ó, bem fino, certo? E vamos pegar essa mandíbula desdentada e vamos conectar ela aqui, olha como é que ela vai ficar. Tá vendo a diferença? Ó, né, então é mais ou menos isso que vai acontecer numa pessoa desdentada, tá? Numa arcada dentária desdentada, tanto a nível de mandíbula quanto a nível de maxila, ok? Então aqui eu vou tentar deixar aqui, ó, de uma maneira que dê pra gente observar a diferença. Olha só, ó, vamos ver se a gente consegue observar, olha a diferença, certo? Do lado direito aqui, aparentemente normal, né, vamos trabalhar com o normal, exceto aqui alguns pontos de reabsorção óssea, e do lado esquerdo aqui, uma, né, desdentada, ó, ok? Então aqui, pessoal, era mais pra mostrar na parte prática pra vocês, né, essa, essa diferenciação aí, ó, né, ó, até se a gente colocar aqui, ó, a gente consegue ter uma, ter uma base, ó, né, ó, certo? Tá certo? Ó, aqui, ó, o do lado esquerdo, né, onde eu tô segurando aqui é o desdentado, ó, e do lado direito aqui é o com os dentes, ó. Vejam que ele fica, aparentemente, né, assim, perfeito, né, vamos dizer assim, levando em consideração que nós estamos trabalhando com ossos, né, cadavéricos aí, tá certo? Bom, pessoal, mas dessa maneira aí eu espero ter ajudado vocês aí, né, pra quem está estudando essa, essa parte aí na odontologia, né, de arcada dentária desdentada, ok? Então aí eu mostrei aí uns quatro exemplos de mandíbula e dois exemplos de maxila aqui, e a sua, a conexão da mandíbula com a maxila pra vocês observarem como que fica, né, no caso de um desdentado e no caso de um não desdentado, ok? Espero que vocês gostem, espero que vocês tenham entendido e tenham, né, aprendido aí sobre arcada desdentada. Obviamente, tem uma aula minha, né, no canal do YouTube, falando sobre os aspectos de reabsorção óssea, né, o que vai acontecer ali após a exodontia, né, ou seja, a perca dos dentes, tudo bem? Então lá vai ser uma aula mais teórica e essa aqui foi uma aula mais prática. Então espero que vocês tenham gostado, bons estudos a todos aí e até a próxima no meu canal do YouTube Anatomia com o professor Carlão.